Final de ano chegou e com ele aquela boa e velha comilança. E se tem um prato que não pode faltar de jeito nenhum na mesa, é o panetone. Por aqui eles estão dos mais diversos tamanhos e sabores. A Elisângela é artista de tudo isso aqui e vai explicar um pouco melhor das diferenças. Elisângela, aqui a gente tem um pequeno e um grande. Fala pra gente sobre eles. Isso. Então, a gente trabalha com panetones, chocotones, e temos grandes, pequenos, recheados, sem recheios. Explica pra gente esse primeiro aqui. Ele é o panetone tradicional? Ele tem alguma diferença? Tô vendo que ele tá bastante enfeitado, né? Tá personalizado, isso. A gente trabalha ele tanto personalizado quanto sem acabamento algum. Aqui ele tá personalizado pra você presenteá-lo. Desses dois primeiros aqui, que é a calda de chocolate. Pro segundo, qual que é a diferença dele? Esse aqui ele é um chocotone. Aquele é um panetone com frutas. Daí lá ele tá trufado de brigadeiro branco. Deu pra perceber, nesse que tá aberto aqui, que ele tá recheado de fruta. Mas esse último aqui, não é que ele tá recheado. Ele tá lotado de chocolate. Essa é a diferença dele? Isso, isso mesmo. Esse daí é um panetone trufado. Elisângela, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Hoje em dia, o panetone deixou de ser apenas uma sobremesa? As pessoas pedem pra quê o panetone? Todo mundo gosta. E também pra decorar na sua noite de Natal, lá na sua ceia, no final de ano, na sua mesa, pra compor. Todo mundo adora. Só que esses panetones diferentes não são as únicas novidades para o Natal. Esse aqui na minha mão é o responsável por sempre presentear as pessoas. Só que agora ele também pode ser o presente das pessoas. É ou não é, Elisângela? Fala pra gente. Hoje em dia as pessoas realmente estão procurando lembrancinhas de comida pra dar pras pessoas no Natal, é isso? Bastante, bastante. Eu vejo pelos clientes antigos, do ano passado, que eles voltam, se eu tô fazendo, se tem lembrancinha ainda, qual é a novidade. E o que você costuma fazer pras pessoas darem de Natal? Pão de mel, tem trufas, tem pirulitos de chocolate, os biscoitinhos amanteigados, caixas com biscoitos. Bom, e realmente as pessoas estão deixando de dar algum presente material pra dar alguma coisa diferente, é isso? Sim, sim, bastante. Eu vejo de um ano pro outro como que aumenta. E as pessoas que recebem o presente, venham procurar também pra também presentear outras pessoas. Sabe aquela história de imagem meramente ilustrativa? Por aqui é tudo real mesmo e não dá nem tempo de ficar exposto. Geralmente já 60 dias antes do Natal as pessoas já procuram já. E agora, se alguém se interessou e quiser comprar, qual que é o recado pra elas? Que infelizmente só encomendas pro ano que vem, que esse ano já tá encerrado já. Gostou do que viu e não encomendou, né? Agora só na prateleira. E infelizmente perdeu tudo isso. Eu não vou perder não. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto